Eu sou o Mônio Sangue Novo e este é o Café com Amora. Em apenas um ano, desde as eleições passadas, 43 municípios tiveram novos prefeitos. Isso por falta de lisura da grande maioria deles. Ou melhor, só pode ser por falta de lisura, né? E 43 municípios. O que quer dizer que dentro desses quatro anos de mandato vai dar 43, 86, vezes 2, 172 seria a média. Mas isso foram já eleições definidas. Porque tem muito caso ocorrendo. Tem muitos casos enrustidos. Tem muitos casos que os prefeitos são protegidos pelos vereadores, que são eles que definem por nós, mas que nunca é por nós, definem a saída ou não do prefeito. Agora, existem também diversos casos correndo. Eu pego aqui quatro, cinco casos por dia. Quatro, cinco casos por dia. É inacreditável o quanto os prefeitos, os políticos, eles são safadistas. É o termo mais correto. São canalhas. A grande maioria dos políticos, na verdade. Mas, existem os casos em que a justiça faz vistas grossas. Existem os casos em que a justiça ainda está apurando. Existem os casos em que a justiça é protecionista. Existem casos em que a justiça sequer apura, sequer faz um inquérito para verificar denúncias de moradores ou não. E eu não preciso ir longe para saber disto. Então, destas 43 prefeituras, o que eu achei interessante foi que o PSL, partido do Bolsonaro, ele ganhou apenas em dois municípios. Sendo um deles aqui no estado de São Paulo, que eu não me lembro qual foi. O que quer dizer que está havendo uma decadência moral, não só dos políticos, como a decadência do partido PSL. Que, como eu falei antes, que foi o partido que estourou nas eleições de 2018 e que hoje está cada vez declinando mais, declinando, não, decaindo. Decaindo cada vez mais. Isso por causa da postura dos seus diretores, do seu, do clã Bolsonaro, e de tantos ministros da educação que não sabem falar, né, e nem sabem redigir, Eduardo Dinho Bolsonaro e outros. Não vem o caso. O que vem o caso é que nós temos uma cambada de canalha nas prefeituras. Claro que não são em todas elas. Bom dia a todos.